E só no ano passado, o Ligue 180 recebeu quase 750 mil ligações e 750 mil registros de casos de violência contra a mulher. Para especialistas, pode ser confidencial. Por ser confidencial e de graça, a central de atendimento é fundamental para incentivar as denúncias desses crimes. Em média, 13 mulheres morreram por dia vítima de violência no ano passado. Os dados são da Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República. Nas ruas, não é difícil encontrar relatos de violência. Minha mãe. Ela já apanhou do meu pai. Minha mãe já apanhou do marido dela, que é uma violência contra a mulher. Não tem como não ser. E a gente, querendo ou não, cresce um pouco traumatizado, com medo de acontecer com a gente. Marinês foi violentada em casa quando tinha 22 anos. Foi um estupro, mas é... Tanto que o rapaz está preso ainda, que ele fez outras vítimas além de mim. Eu acordei com três coronhadas na cabeça. Foi horrível. Ela tinha quatro meses de vida. A mãe ela faz 15 anos. Até hoje ela faz tratamento. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados em qualquer delegacia ou na central de atendimento à mulher, o Ligue 180. A central recebe denúncias ou relatos de violência, reclamações sobre os serviços da rede e também orienta as mulheres sobre seus direitos. No ano passado, o Ligue 180 realizou quase 750 mil atendimentos, número 54% maior que em 2014. Do total de atendimentos, cerca de 10% foram relatos de violência, a maioria contra mulheres negras. Violência física lidera o número de denúncias seguida pela violência psicológica. O Ligue 180 faz parte de uma rede de enfrentamento à violência que começou a ser implantada no Brasil depois da criação da Lei Maria da Penha em 2006. Representantes de defesa dos direitos da mulher acreditam que o 180 foi fundamental para incentivar as denúncias de violência. Outras pessoas que não há própria vítima podem fazer a denúncia. Então, isso é muito importante. E essa denúncia pode ser feita, inclusive, de forma anônima, que é o outro grande dificultador. Às vezes, as pessoas ainda encontram um certo receio, preconceito em se envolver diretamente. Então, nós abrimos a possibilidade de que você, de uma forma que você resguarde a sua identidade, você faça a denúncia por outra pessoa que você entenda que está numa situação de violência. A mulher conta com essa estrutura e o que a gente tem para poder confirmar isso são os resultados. Nós temos esse caso, por exemplo, agora dos feminicídios no DF, os que aconteceram esse ano, e você tem ali mulheres que morreram e que não procuraram. E você tem inúmeras mulheres ameaçadas de morte que foram agredidas e que não morreram e que procuraram. Então, você começa a estabelecer uma relação. Quem procurou está vivo. E algumas pessoas que não procuraram, infelizmente, o Estado não conseguiu agir a tempo de impedir que elas fossem mortas. Então, é importante, sim. E a lei tem trazido uma melhora na condição de vida da mulher, uma proteção mais efetiva, um empoderamento, e resguardando e protegendo essa mulher da ação machista, da cultura do patriarcado, da violência de gênero.